Outra vez Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Ei, 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 ei